Andei Será, baianinha linda Que relembra ainda Aquele dia de verão Você que ficou encantada Boca, boca, banda Vem mantendo acesa a chama Que incendeia essa paixão Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Que me amara o coração Vou pra festa da Ribeira Com poder e violão Vou tocar a noite inteira Pra você essa canção Bota comigo pro Rio, baiana Vem pra terra do sambão Vem pra terra do sambão Vem desfrutar com a morena serrana Um pão de batida na palma da mão Olha, bota comigo Vem, vem, vem Bota comigo pro Rio, baiana Vem pra terra do sambão Vem pra terra do sambão Vem desfrutar com a morena serrana Um pão de batida na palma da mão Ande, 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 de violão e com a doleira Com saudade da Ribeira Erra do meu bem querer Ande, 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 por aí afora Vem o toque da viola Me fez esquecer você Ande, 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 por aí afora Vem o toque da viola Me fez esquecer você Mas será, será Manhã linda Que relembra ainda Aquele dia de verão Você que ficou encantado por Copacabana Vem mantendo acendo a chama Incendei essa paixão Mas não tem nada não Pra matar essa saudade Que me abana o coração Opa, peça da Ribeira Com pandeiro e violão Vou tocar a noite inteira Pra você essa canção Bota comigo ou pujou na Ana Vem pra terra do se délicitão Vem pra terra do Se�� Vem desfrutar com a morena serrana Um pagode batendo na palma da mão Ausora bota comigo Bota comigo ou pujou na Ana Vem pra terra do Seamão Vem pra ver como é que é pão Vem desfrutar com a morena serrana Un pagode batendo na palma da mão Frada batendo na palma da mão Foi um pão de batida na palma Um pão de batida na palma